Tá, deixa eu lembrar como é que tá a situação da base aqui, eu não faço aquela ideia, não sei por quê, velho. Olá, senhores, bem-vindos de volta. Olá, novato, olá, olá, pessoas, olá, 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 olá... Tem pouco tempo, hein? Ouvir uma confissão hoje? Quem vai se confessar aqui hoje? Vamos ouvir uma confissão do Helry. Tá muito velho já, tá hora de se confessar. Tá, 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 tá. Os cara saiu zoado da confissão, olha o dele mesmo. Preguei seu irmão, olha, esquece, eles vão dormir agora. Menos o novato, que o novato tem o colar do Helry não precisar dormir. Um. Um, 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 um. Um, 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 um... Um, 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 um. Um, 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 um. Refeição de peixe deliciosa. Hum, vamos dar lealdade... O que é o meu desse aqui que eu comer? Eu não encontrei esse negócio valioso, mas tudo bem. Bom, não tinha ninguém preso lá. Aqui tem que colocar mais coisas para fazer na ordem de serviço. Ah, vai fazer umas barras dessas para mim. Preciso dessa barra sempre. Bora jogar mais essa aí para fazer meu sermão. O banheiro está limpo. Dei umas vazeadas para garantir. Você atendeu o físico no comportamento de cura? Fiz, está ali. Ficou os caras instantaneamente. Obrigado pelas repitas de ouro, meus caros seguidores. Ah não, o que eu estou usando aqui é esse. Eu peguei a Lula, peguei, peguei, peguei. Tinha que fazer uma comida que aumentava a chance de drop, basicamente. Eu peguei, 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 peguei. Tem uns picos que são muito ruins. Está expandindo para o cara aqui que eu vou usar depois. Beleza. Terceiro. Refeição de peixe deliciosa é uma comida... É. Refeição de peixe deliciosa, na verdade. Cadê o Inflatim da missão? Aqui Uau, conseguiu, só tem várias bênçãos, agradeço muito, grande líder Pronto Agora vamos meter a dancinha Galera, hora do seu irmão aqui Juntai-vos, juntai-vos, juntai-vos Boa Aqui não dá pra fazer mais nada por hora Rituais Poderia trazer alguém de volta à vida, com certeza Mas não farei por hora Bom, já que vocês deixam de voltar Se vocês podem voltar dos mortos aí pela cova Cara, eu vou fazer mais uma cova Mais umas Três covas aqui Aí se vocês morreram, vocês voltam pra vocês voltar à vida Já que vocês não podem mandar o nome de novo Não tem muita gente mandando Melhor É quem morreu e enterra aqui Vamos tentar engatar uma run ali né Tá, aqui a gente liberou aqui Vai dizer espantar 2, estação de fazenda 2 O que é isso aqui? Precoração de ossos Interessante Refinaria 2 Então, refinaria 2 é bom hein Quase tudo vamos ver refinaria agora Ok, ok, ok Tá, deixa eu ver quem que eu vou mandar comigo na run aqui Ahn, o Matheus vai atacar corpo a corpo Vamos lá, o Matheus Pode ser isso aqui que explode no inimigo próximo Beleza Vamos meter bala Por favor, cuida da base da minha ausência, tá? Você me manda? Eu perco que eu tenho dinheiro Poderia pegar esse carinha aqui Ursinho carinhoso aqui Vamos aí, deixa eu ver se eu tenho o que é o suficiente pra ele Ex方 De eu tenho, né? Seis... Quando eu voltar, eu resolvo essa teta aí, ó. Tá, a taxa está comentada, ganhei meio coração extra, tem a chance de causar crítico e chance de ganhar um coração para não matar inimigo. Perfeito. Um combo muito bom, eu diria. O cara curou mal 100%, velho. Esse cara curou mal 100%, velho. Poxa, peguei carne. Já pensou no que te espera assim que sua tarefa for concluída? O que será de você? O cordeiro é um animal para sacrifícios, afinal, criado para o abate. Se não posso te impedir, pelo menos posso te preparar para o seu advento que está por vir. Ele era o quinto, o quinto bispo da gente gafé. Ele vai fazer eu matar mais uma vez no seguidor toda vez que eu venho aqui. Aí é foda, né? Líder, me desculpe. Vocês eram da minha... Da minha aceita? Eu não lembro. Sinceramente. É, é de fato. Toda vez que eu venho aqui ele vai fazer eu matar seguidor meu. É foda. Complicado, hein? Quem é você, amigo? Tá olhando o quê? Hã, é isso mesmo. Vocês com essas coroas são todos iguais. Não são nada sem seus seguidores adoradores. O ratal não era assim. Continua sendo o mesmo. Você nunca vai superá-lo. Será na minha frente? Tem partido de jogo de bugalha para jogar e dinheiro para ganhar. Vem e joga comigo para ter um desafio de verdade. É... Já desci o cacete todo mundo nesse jogo aí. Eu acho que meu controle tinha desligado do nada. Eu acho que meu controle tinha desligado do nada. É uma inspiração de graça, game. Suspeito demais, hein? É uma inspiração de graça, game. Suspeito demais, hein? Suspeito demais, hein? Essa nuvem é muito boa, viu? Guarda a natureza... Mano, meu controle está desligando, cara! De moral... Avençou a graça. Você pode fugir, cara! Ah, meu controle está desligando toda hora, ela fica difícil de jogar, vai. Uuuuh... Alegria de viver, né, velho? Peraí, mano... Tem meu cabo? Pior que eu estou sem cabo aqui Cara, na moral Pior do meu celular eu acho Será que parou a graça? É só quando aparecer um bicho na tela que você vai desligar Vamos ver Seria bom só o progresso aqui Mas... Acho que vou comprar recurso de madeira e depois eu pego o seguidor ali Vamos ver Seguidores de berço de seda incendiados na nossa vila, por favor, não tem pra onde ir. Ok? Gente, me ajuda, o controle ta desligando. Me ferra não. Tá, agora a gente... Pô, minha arma ta muito boa, não tenho interesse em trocar minha arma. Eu vou pra cá. Tá, meu coração também ta cheio, então quero um desse daqui. Recebi um demônio. Vem o demônio do arco boa, gente. Esse daqui, vamos nesse daqui. Meu amor levou meu coração ao mar. Ao mar, ela levou meu coração ao mar. É lá que meu coração ficará. Ficará em sua cama no fundo do mar. Boas-vindas, viajante. Por favor, peça que me ajude na minha busca. Procura o coração que despasti meu peito. Até ser levado por ela. Mas você tem seis corações aí, velho. Sete catacais ali. Estive sentada aqui por tantos anos que até o rosto dela já se foi da minha memória. Mas continuo buscando, sempre buscando. Sabe, tem uma dúzia de corações, mas nenhum deles é meu. Podem ser seus se precisar tê-los, velho. Eles não tem valor pra mim. Quero apenas o coração que já foi meu. Quero que eu possa olhar o rosto dela uma última vez. Ai, ai. Realmente, cheio de coração aqui, velho. Nice. Caraca, esse lugar é muito bom. Maravilhoso. O cara perdeu o coração da Morena, velho. Eu não tô falando de coração aqui. Não tá bom. O cara perdeu o coração da Morena, velho. Entendido. A Hora de respiração do S. A Hora de respiração do S. É louco, me deixou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?